E nunca você fala assim, eu quero que o copo venha limpo. Mas isso está subentendido, eu quero que a garrafa venha limpa. Então isso é expectativa, você já espera. Então a exigência é eu falar Brahma gelada. São duas coisas as qualidades para mim, ser da marca Brahma e ser gelada. Agora a garrafa vir limpa, vir com rótulo para eu ver que se realmente é Brahma, não acontecer aquilo que acontecia no tal do Bar do Léo lá em São Paulo, que vendia a chope de uma marca como se fosse Brahma, pagava um preço menor e vendia o mesmo preço que do Brahma. Então você pede essas duas coisas. E você espera que a garrafa venha limpa, que de preferência o garçom abra a garrafa na sua frente, não deve. Se o garçom trouxer a garrafa errada, aberta, você pode ter uma desconfiança. Isso pode gerar uma desconfiança. Você espera que o copo venha limpo, que não tenha aquele cheiro de, entre aspas, de ovo choco, que alguns copos de bar tem, etc. Então, isso é exigência expectativa. A mesma coisa, quando você pede pizza, não sei o que lá, ninguém fala, eu quero que a minha venha sem cabelo. Ninguém fala isso. Mas isso já está subentendido. Então, é importante a gente entender também, do ponto de vista da psicologia, insatisfação é uma variável e satisfação é outra. A gente pensa às vezes que isso aqui é uma única variável. E aí a questão é só dos valores que essa variável assume em uma determinada escala. Mas insatisfação é considerada uma variável e satisfação é considerada uma outra variável. E reduzir a insatisfação apenas reduz a insatisfação. No máximo, você pode chegar em uma insatisfação zero. Mas reduzir a insatisfação nunca gera satisfação. Então, quando que a gente diz que a gente está em uma região de qualidade negativa ou em uma região de insatisfação? É quando a qualidade que a empresa oferece, e a questão não é só o que a empresa oferece, é o que o mercado percebe, o que o cliente percebe. Porque às vezes a empresa está oferecendo uma qualidade e o mercado não está aparecendo, não está percebendo. Precisa resolver algum problema aí de percepção. Mas a gente estaria atuando na região da qualidade negativa, na região da insatisfação, quando a qualidade é percebida, do produto é percebida pelo mercado, como sendo inferior ao que é exigido e esperado. Se é inferior ao que é exigido e esperado, a qualidade é negativa. E você, isso gera a insatisfação. E quando a empresa vai atendendo mais as exigências, atendendo mais as expectativas, ela vai reduzindo a insatisfação. Que no máximo, na melhor das hipóteses, ela pode chegar em uma situação onde não tem mais qualidade negativa. Essa qualidade aí seria zero e não tem mais a insatisfação. Mas isso não quer dizer que tem insatisfação. Satisfação quando que surge? Surge quando, e o conceito de qualidade é satisfação. Quando o mercado percebe a qualidade do produto como sendo superior ao que é exigido e o que é esperado. E também, não adianta a empresa querer oferecer coisas, características do produto, que o produto não tinha antes, se ela não oferece esse mínimo aqui. Na verdade, a empresa só pode oferecer, tentar colocar no produto características que não são exigidas em princípio, não são esperadas, somente em princípio, depois dela já atender tudo o que é exigido e esperado. Porque uma eventual satisfação aqui poderá não ser, poderá ser, entre aspas, compensada por uma insatisfação aqui. Então, o que é a empresa oferecer mais do que você exige e espera? Seria quando você, num bar você pede brama gelada, aí vem o que você exigiu, cerveja brama e gelada. E tudo aquilo que você esperava, o copo veio limpo, sem cheiro, a garrafa veio limpa, e você não estava esperando bem um pote de amendoim. Era uma coisa que você não estava, que você não pediu, e vamos supor que você não vai pagar por esse pote de amendoim. E você não estava esperando isso. E como é um pote de amendoim? Porque poderia ser um pote, por exemplo, de semente de girassol. Aí isso não vai, é um algo mais que a empresa estaria oferecendo, mas não vai ao encontro do que as pessoas estão esperando. Bom, e essa aqui é a região que pode gerar satisfação. E às vezes isso aqui é o que a gente vive nos produtos, na empresa, nas relações entre pessoas. É comum na relação entre pessoas, entre amigos, entre um casal, falar do tipo, você é um eterno insatisfeito, tudo que eu faço nunca te agrada, nunca se satisfaz, mas precisa refletir o que você está fazendo, que às vezes o que você está fazendo, você está agindo nessa região aqui. Você está fazendo nada mais do que, você está fazendo algo que já é considerado exigência ou expectativa. Então, a região da insatisfação, é uma região onde se, existem características do produto, ou a qualidade de um modo geral do produto, está nessa região aqui, essa é uma região, quanto mais defeitos o produto tem e não conformidades, não conformidade ele não está não conforme uma exigência, uma expectativa, defeitos e não conformidades. Então, quanto maior o número desses defeitos e não conformidades, mais negativa é a qualidade, e à medida que você vai resolvendo, reduzindo, eliminando esses defeitos, essas não conformidades no produto, você vai reduzindo a qualidade negativa e vai reduzindo a insatisfação até chegar nesse ponto aqui, que não existiria insatisfação. Então, aqui, nessa região aqui, o objetivo em termos de gestão da qualidade seria o que? Minimizar os defeitos e não conformidades, conhecer os defeitos e não conformidades, conhecer as causas desses defeitos e não conformidades, e planejar a ação e agir e acompanhar, etc., a implementação das ações corretivas e preventivas para reduzir esses defeitos e não conformidades. Então, nessa aqui, é uma região onde o objetivo em termos de gestão da qualidade é minimizar os defeitos e não conformidades. E a região da satisfação, você vai agregar valor, adicionar valor ao produto, o produto ou o serviço. Mas você tem que, quando fala valor, tem que ser algo que o cliente perceba e valorize aquilo. Como eu falei, não adianta num bar você oferecer semente, semente de alpiste, trazer um potinho, você tem que oferecer semente de amendoim. O problema é que começa a oferecer outras coisas e aí isso vai aumentando a satisfação. Essa aqui é uma região, então, onde se busca em termos de gestão é aumentar, maximizar o valor percebido. E, teoricamente, isso aqui faz sentido. Na prática, as empresas trabalham com as duas coisas ao mesmo tempo. Mas isso aqui vai ser mais valorizado à medida que você conseguir minimizar isso aqui. Pessoal, está o que isso? Essa relação, então, entre qualidade, satisfação, insatisfação, valor agregado, valor adicionado, que vocês, por ser algumas palestras aqui sobre empreendedorismo, provavelmente falaram, vão falar nisso, defeitos e não conformidades. E aqui, a gestão é focada em minimizar e aqui em maximizar o valor percebido. A medida, e aí, isso, do ponto de vista de gestão, você tem que estar acompanhando isso muito de perto, porque uma coisa que você pode achar que gera satisfação, ela pode se tornar algo comum que aquilo passa a ser uma expectativa e aí aquilo deixa de gerar satisfação e aquilo passa a ser uma expectativa. Então, o produto vai ter que ter aquilo, que é o que em automóvel se chama, isso já virou, ter direção automática, já virou item de série. Quando fala assim, já virou item de série, quer dizer, é uma coisa que todo mundo tem, é obrigatório ter. Então, é a mesma coisa, se todos os bares trazem a cerveja e o pote de amendoim, aí isso já não faz mais diferença. O que pode fazer diferença você agregar valor, seria você, vamos supor, servir o amendoim sem a casquinha, aquela casquinha amarela, aquela casquinha vermelha, que fica no dente, incomoda e outras coisas. Então, pode ter pessoas que é amendoim salgado, outras não, você tem a possibilidade da pessoa optar por isso. Bom, então competir em qualidade, na prática, significa você procurar minimizar a qualidade negativa, mas, e também, maximizar a qualidade positiva. Entendendo que isso aqui vai ter mais sentido à medida que isso aqui está resolvido, ou pelo menos minimamente resolvido. E essa lógica, ela deve acontecer em toda a cadeia de produção. Então, aqui onde está escrito processo, não é só o processo da indústria, se é açúcar, se o nosso produto for açúcar, seja açúcar líquido, açúcar granulado, açúcar invertido, e tal. O processo aqui é tudo o que acontece até chegar no produto açúcar, que é a geração das mudas, o plantio, o preparo do solo, o plantio, a colheita, transporte, o processamento do açúcar na usina, a embalagem, o transporte do açúcar, etc. E aqui seria o lado desse pontilhado para a esquerda, o lado onde estão as empresas industriais que estão, e de transporte, etc., que estão gerando esse produto. E aqui, no mercado, é onde vai acontecer o que se chama o momento da verdade, que é quando as expectativas, as exigências do mercado, aqui pode ser um consumidor individual ou a Coca-Cola que consome açúcar para o refrigerante dela, as expectativas e exigências vão ser confrontadas com o produto no momento que ele vai ser usado. E aqui está produto, e aqui eu coloquei uma linha aqui, porque esse produto aqui não é igual a esse. Porque daqui para cá, esse açúcar foi transportado, vamos supor, um pacote de salsicha da sadia. uma coisa é aquele pacote de salsicha lá no final da linha de produção da salsicha, da sadia que faz a salsicha. Agora, esse pacote de salsicha, ele foi colocado no caminhão, foi transportado, às vezes foi para um centro de distribuição, depois dali foi para o supermercado, no supermercado foi descarregado, ficou num depósito, trouxe para a gondola, diversas pessoas pegaram esse produto na mão, etc. Esse produto ele pode, que nesse caso depende do que se chama da cadeia, do frio, ele pode ter, não ter sido transportado de forma adequada, não ter sido empilhado de forma adequada, colocou-se pilhas de forma inadequada, os pacotes que estavam lá embaixo ficaram deteriorados, a temperatura pode não ter sido adequada, pode ter furado a embalagem, etc. e qual que é o produto que o cliente vai perceber, avaliar e comparar? É esse que está aqui na gondola do supermercado e não aquele que saiu lá do final da linha de produção da assadia. Por isso que a assadia ela tem que estender a gestão da qualidade dela em toda a cadeia de produção, não só dentro da empresa. Por exemplo, essa salsicha, se for de frango, ela pode ter salmonela e a salmonela causa uma série de prejuízos a quem consumir um produto que tenha salmonela e assim por diante. Tem legislação sobre isso no caso, inclusive. até a próxima. . . . . . Legenda Adriana Zanotto